o salve salve galera mais um vídeo aqui do canal maravilhoso react e hoje vamos regir o vídeo do Brocazito mano um freestyle tá ligado atirador freestyle mano deixa que like aí me segue no instagram que eu vou seguir de volta mano vamos ver essa parada do Brocazito aí mano já regi uma música dele pediram para regir essa música e vamos ver se a parada tá boa aí mano tá ligado e sem mais de longa vamos ver isso mano um dois e três mano no seu pai atirou dentro do carro roupa de vadia broca só comi pirau vagabundas loucas brincando com a minha graça não sujo meu nome não paguei um atirador os seus órgãos vitais facilita o seu doutor vai de água gostosa peguei meu premista preso 1 5 5 meu pente é gigantesco vagabundas fazem fila pra foder comigo se o assunto é dinheiro fala puta eu tô ouvindo cadê ela me disse do ex-namorado dela calma vagabundo estou saindo da conversa mostrei minha choppa pra minha cadela ela disse 10 começou a engolir ela não ignora o OP se ele for informante eu atiro no OP deixo ele cadê e aí mano eu gostei da parada mano essa música é muito curta mano porque mano será que é uma versão completa eu encontrei essa música mas não no canal dele tá ligado não não sei se é completa e se é nóis mande mais link aí que eu vou reagir e até o próximo vídeo fui